Após a missa, aconteceu um dos momentos mais aguardados do dia, a inauguração da Unidade Básica de Saúde Jairton Ribeiro da Silva, uma obra que vai tornar o acesso à saúde pública básica de qualidade mais fácil e rápido, através de estrutura e equipamentos avançados e profissionais qualificados. É isso que uma gestão tem que fazer pensando nos irmãos, né? Então, como um homem de fé, eu tenho certeza que Deus vai me ajudar e as coisas vão continuar só a melhorar. A parceria da iniciativa privada com o Poder Público Municipal também...